E aí galera, aqui é o Paulo Marinal, sou o líder do clã Holowui Vou estar comentando um ataque, duas estrelas, de CV9 e CV10 Eu tinha feito um vídeo, né, soltei um vídeo no meu canal Comentando que nós utilizávamos muito os ataques de CV9 para fazer duas estrelas de CV10 Então, nada mais do que justo eu comentar um ataque desses, né Esse aqui foi um ataque que eu mesmo fiz Essa conta Gabs era a conta antiga do meu irmão, é um CV9 Quem está utilizando essa conta atualmente sou eu E eu vou estar comentando aqui Porque eu vejo muitos clãs jogando ataques de CV10 fora nesse tipo de vila Esse tipo de vila tem uma estratégia com seis golems que consegue duas estrelas Então, fazendo isso, utilizando um CV9 para fazer duas estrelas, tu economiza ataque de CV10 Utilizar um CV10 para fazer duas estrelas desse tipo de vila é um ataque dispersado Então, vamos ao replay, né Mostrar como que se faz, é bem simples, bem prático O ataque mesmo durou um minuto, como a gente pode ver Primeira coisa, identifica as construções fora Que tu consegue limpar com arqueiras ou com servos Ou com qualquer tropa que facilite, que consiga limpar com pouca coisa Aqui eu só tenho o servo, limpei esse laboratório Próximo passo é limpar as duas laterais com dois golems em cada e magos atrás Que é o que eu vou fazer agora Solto dois golems lá em cima, no canhão Solto uma fileira de magos atrás Solto dois golems na outra lateral Outra fileira de magos atrás E solto dois golems no meio, que é onde eu quero levar o centro E algumas magos atrás E a rainha atrás dos golems que vão no meio, porque a rainha tem que levar o centro E deixo limpando Agora eu solto um pulo e o rei no outro lado Eu não jogo o rei pra dentro, porque o objetivo do rei é distrair o castelo O rei não vai pra dentro pra levar o centro Se tu soltar o rei ali, o castelo vai sair em cima do rei e vai distrair a rainha Então, o que vai acontecer aqui? Eu joguei o rei, dois golems junto com ele, alguns magos e uma fúria O castelo sai em cima do rei Logo como o castelo sai em cima do rei, a rainha tá livre pra levar o centro Então o rei fica destruindo o castelo Fica distraindo o castelo E, por exemplo, aqui tinha um dragão com três balões Poderia ser um lava Se fosse um lava seria mais fácil ainda Tem muita gente colocando lava no castelo do clã Como foi um dragão com dois balões, complicou um pouco, mas nada muito grave Então, depois eu jogo um pulo Um pulo pra rainha entrar pra ir pro centro Um pulo e uma fúria junto com ela E o rei tá distraindo o castelo lá do outro lado Então a rainha, ela vai direto pro centro E como eu já limpei duas laterais de golem e magos Eu já tô com 50% garantido Agora, a rainha foca no centro, eu uso o poder e derrubo o centro com facilidade E o castelo nem chegou a ficar perto da rainha Então, essa é uma estratégia simples, uma estratégia prática É uma estratégia que, acredito que todo clã misto, CV9 e CV10 Os CV9s do teu clã tem que saber fazer isso Isso faz muita diferença E é um ataque ganho Então, basicamente seria isso Não tenho muito mais a acrescentar Espero que vocês gostem do vídeo E abraço, galera E aí Obrigado.